Uma bebê nasceu duas vezes. Ela teve um tumor ainda na barriga da mãe, foi retirada durante a gravidez por uma cirurgia e depois voltou para o útero. Esse caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Lynn Lee tem menos de cinco meses e uma história de superação para se orgulhar. A mãe, Margaret Bomer, conta que com 16 semanas de gravidez, recebeu o diagnóstico. A filha tinha um tumor raro que apareceu na parte inferior da coluna vertebral e que causa problemas da circulação do sangue. A doença foi se agravando e comprometeu o coração da bebê. Bomer optou fazer a cirurgia complicada e dar à filha a chance de viver. Com 23 semanas na barriga da mãe, a bebê foi retirada. O tumor foi removido e ela colocada de volta ao útero. O restante da gravidez, a mãe passou no hospital. Ao completar 36 semanas, Lynn Lee nasceu numa cesárea. A menina passou por cuidados intensivos até estar saudável e pronta, claro, para receber todo o carinho dos pais.